Oi gente, tudo bem? Eu sou a Giovanna, sou a cabeceira de bolso e esse é um vídeo um pouco diferente. É um vídeo que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Eu pensei em fazer em texto, mas eu acho que o vídeo vai expressar um pouco melhor. A grande pergunta, antes de começar a falar algumas coisas, é por que você lê o que você lê? Bom, ler é um prazer de quem gosta de informação, né? Desde muito pequena eu estudo por amor. Eu estudo porque desde pequena eu estudei numa escola muito pequena, que mais parecia uma casa. E os professores sentavam conosco no pátio do colégio para almoçar. E os professores ensinavam para a gente o beabá, como é comum, e ensinavam que a gente devia ouvir músicas que nos despertam sentimentos e que a gente tinha que ler aquilo que era gostoso. E eu tive uma professora na pré-escola que falava que quando a gente fosse para a escola grande, que era o prédio do primeiro e segundo grau do colégio, a gente devia procurar na internet os seus uns e nunca ler os livros. Porque ela falava que aqueles livros eram bons demais para serem desperdistados por mentes que nunca entenderiam o que estavam lendo. Claro que se eu falar quem é a professora, ela vai ser demitida, porque como pode uma professora de colégio pequeno falar isso para os alunos? Mas isso é uma grande verdade. E muito do que eu leio hoje é por indicação dela, então talvez tenha dado certo. Quando eu cheguei nesse prédio maior, no segundo grau, eu encontrei uma professora de língua portuguesa que sempre me ensinava que a gente tem que ler aquilo o que fala com a gente. E na época eu era a leitora assídua do Conan Doyle, eu tinha acabado de descobrir os grandes clássicos do Sherlock Holmes, eu adorava a Meg Cabot com os Diários de Princesa, estava lendo as Crônicas de Narda, do C.S. Lewis e alguns outros livros do teor teológico que eu tinha em casa por causa do meu pai. E eu li muito IA e IA, que na época era só livro para aborrecente, também nessa época. E enquanto eu estava lendo os meus livros e parando de prestar atenção nas aulas, eu continuava estudando em casa. E quando eu ia estudar, eu adorava ver os livros de biologia, e adorava ver os livros de português, ver como as palavras eram criadas e como a gente podia expressar a mesma coisa com diversas entonações diferentes, e como 14 e 14 estão certos da mesma forma. E eu sempre gostei muito de informação, sempre gostei de pegar o jornal para entender o que estava acontecendo, para entender por que meu pai estava trocando o cadeado de casa. Mesmo desde muito pequena, eu nunca fui de morar em apartamento, então eu gostava de sair pela rua para tentar conhecer as pessoas. E eu sei que isso tudo eu devo à leitura, devo aos livros que eu lia e à tentativa que eu sempre tive de imitar os personagens que eu estava lendo. Depois de grande, eu acabei começando a não imitar os personagens, não querer pegar características deles. Mas eu passei a me enxergar nos personagens de uma forma que eu nunca achei que fosse enxergar. Com 15 anos, eu larguei um pouco dos EIAs e dos livros de comerciais, até porque eu estava um pouco cansada de ter que pedir dinheiro para os meus pais para comprar livros o tempo todo. E aí eu fui atrás de leituras que eu tive em casa. Eu encontrei livros de grandes filósofos e comecei a ler coisas que eu nunca achei que fosse ler. Eu li uma biografia do Nietzsche antes de ler qualquer coisa dele. E quando eu li qualquer coisa dele, esse livro estourou num livro de consulta, de tanto que eu discordava, mas concordava, mas discordava e queria conversar sobre aquilo. E meus pais não gostavam mais de ler. A minha mãe leu muito pouco desde sempre. E meu pai, por ter lido muito na faculdade, acabou largando os livros depois de um tempo. Durante muito tempo foi uma atividade muito vazia. A leitura foi uma válvula de escape. Eu sempre digo isso. A gente sempre acaba usando a literatura como válvula de escape para muita coisa. Hoje eu sei que eu leio porque eu procuro na cabeça dos escritores alguma coisa que faça sentido. Por que eles utilizaram cada palavra, cada vírgula, cada parágrafo. Mas eu também sei porque eu sou covarde. Às vezes eu não quero assumir os meus primeiros problemas. E aí eu me jogo na leitura porque assim eu posso entrar num mundo diferente. Talvez a forma como eu leio não-ficção. Porque eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Eu quero saber o que acontece dentro da cabeça das pessoas, dentro de outras pessoas, em outros lugares que eu não conheço. Tanto que eu gosto de ler Don Stoyevs, que chorei como criança no final de Crime e Castigo. E durante muito tempo aquele livro ficou permeando a minha cabeça. E eu sei que é assim com quase todo mundo que lê. Porque Crime e Castigo é revelador. É uma quebra paradigmática. Você passa a se perguntar... Tudo que eu estou fazendo existe de alguma forma? Isso está certo? Isso está errado? O que é certo e errado? E o que vale a pena ou não vale? É um tipo de livro que você termina e você fica atônito. Você fica... Assim. E quando eu me pergunto... Por que eu leio tanto? Eu lembro do Quintana uma vez, numa carta. Ele diz que o leitor lê aquilo com o que ele tem afinidade. Que o autor só escreve. A partir do momento que ele escreve, dali pra frente é tudo do leitor. E o leitor lê aquilo com o que ele concorda, ou discorda, mas tem afinidade. Aquilo que para ele parece comum. Aliás, comum não é a palavra. Parece... Certo. É isso. O leitor lê aquilo que para ele parece certo. E hoje, para sair do computador, eu vou sentar para ler. Eu vou terminar de ler o livro da Alice Murrow. Eu vou terminar de ler Alice no País das Maravilhas. Vou começar um livro de cônicas do Manuel Bandeira que eu comprei e chegou hoje. Simplesmente porque eu dialogo com esses autores, não porque eles são melhores ou piores do que qualquer um. Até porque eu adoro parar para estar cansada de literatura pesada e pegar o Will Grayson, o Will Grayson do David Leviton com o John Green para dar uma risada. Porque eu acho que o livro mais divertido que já foi escrito e que eu já li. Mas eu acho que todo tipo de literatura é válido. E eu acho que falar isso dessa forma talvez soe um pouco pré-potente. Porque vão falar... Ah, mas e os 50 tons de cinza? Quantas pessoas que eu nunca vi na vida tocar em um livro passaram a comprar livros por causa de 50 tons de cinza? Eu tenho uma prima que detesta ler, sempre me chamou de nerdona porque eu sempre gostei de ler. E quando saiu 50 tons de cinza ela devorou os três livros, assim, em um mês. E depois disso ela me mandou uma mensagem no Facebook perguntando quais eram os livros que ela ia gostar de ler. Porque ela estava gostando de não só ouvir música no trem. Porque ela estava gostando de ter o que fazer na fila do banco. Porque ela estava gostando de ler um pouco antes de dormir e sonhar com coisas diferentes. Então eu acho que não só por ser uma porta de entrada para a leitura e depois ler coisas melhores e não sei o que. Porque eu acho que isso tem um certo pedantismo intelectual no fundo desses argumentos. Mas porque eu acho que a principal coisa boa da leitura, e eu sei que não é o melhor termo, mas eu não estou muito afim de parar o pensamento. É que a gente possa sentir coisas novas. Eu acho que a literatura tem que ensinar coisa nova para a gente. Eu acho que a literatura tem que nos despertar alguma coisa. E se desperta curiosidade, se desperta raiva, se desperta qualquer coisa, então está cumprindo o papel. Acho que um livro só é ruim quando ele não faz você sentir nada. Se ele te faz sentir remorso, se ele te faz sentir raiva, se ele te faz sentir identificação, então ele já é um livro excelente. Se de alguma forma, um autor que nunca nem ouviu falar o seu nome, conseguiu escrever palavras que te tocam de alguma forma, então ele está cumprindo o seu papel. Então você está lendo um livro bom. Se de alguma forma, um livro não te interessa, então é porque você não é o leitor para aquele tipo de livro. Então o problema não é do livro, o problema é seu. Simples assim. Acho que todo tipo de literatura tem o seu público. Assim como também é uma coisa ótima falar sobre música. Eu sei que é um canal, um blog, enfim, sobre livros, mas eu tenho o CD da Ana Carolina, tenho o CD do Wanderly, do Legião Urbana. Mesmo assim, se você me perguntar, eu sei a letra inteira de beijinho no ombro. Se você encher o meu saco, eu vou falar que eu desejo a todas as minhas inimigas vida longa. Não porque eu seja funkeira, não é o estilo de música que eu gosto, mas é uma música que me deixa tão feliz e eu acho tão engraçado. É isso. De alguma forma, isso despertou algum tipo de sentimento. Eu acho que esse é o bom da arte. Acho que a gente tem que aprender um pouco mais a ter um pouquinho de tolerância com aquilo que não nos agrada, porque talvez isso agrade outras pessoas. De alguma forma, isso é bom para alguém. E se é bom para alguém, a gente tem que relevar, fazer o quê? Eu não sou nenhuma entusiasta desse marketing literário que está tendo ultimamente. Eu acho até um pouco sufocante o tanto de anúncio de livro que tem por todos os cantos, o tanto de John Green jogado na cara dos adolescentes. Mas é porque dialoga com eles, eles estão vendo num papel tudo aquilo que eles acham que é tão errado, que os adultos malvados fazem com eles. Drama adolescente, gente, quem nunca? De alguma forma, isso é bom. Apesar de eu não achar legal que tenha bom esse sufoco de propaganda de livro em todos os lugares, de ter divergente no metrô e tal. Eu acho que é uma coisa boa, porque depois que a gente sai de divergente, a gente vai procurando coisas que nos identificam. E à medida que a vida vai passando, a gente vai aprendendo com os livros, com as palavras, vai aprendendo com as pessoas. E não tem nada melhor do que sentar para ler um livro e se identificar com um personagem que não existe, e você perceber que o personagem tem as mesmas ações que você, e que outras pessoas do mundo têm as mesmas ações que você, e que você pode aprender a partir das consequências de um erro que o personagem, tão parecido com você, cometeu. Porque talvez você tivesse um ponto de fazer a mesma coisa, mas por você ter lido o livro, você pensa duas vezes antes. É bom quando você está cansado pra caramba, e aí você senta para ler uma coisa que te deixa mais calmo. Quando um autor chega a uma conclusão que você nunca pensou que ia chegar na vida, e ele chega com um personagem e você só fica meio sorridente de canto de boca. Quando você se identifica com algum personagem de tal forma, que depois que o livro termina, você fica parado, assim, e precisa pensar um pouco no que acabou de ler. Eu acho que a gente lê porque, de alguma forma, a gente foge. E essa sempre foi, sempre vai ser o meu argumento. A gente lê porque a gente foge de alguma coisa. E em tantas fugas eu encontrei o Caio Fernando de Abril, eu encontrei o Mário Quintana, eu encontrei a Clarice. Clarice que me deixa sempre muito perplexa quando eu tento ler qualquer coisa. Então eu acho que o caminho que a gente faz pela literatura é sempre válido, a gente sempre se identifica de alguma forma com alguma coisa, sempre aprende com alguma coisa. Enquanto a gente estiver aprendendo, seja o que for, enquanto estiver despertando o sentimento, tá bom. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar sobre isso nos comentários. Tchau.